Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje, ó, o Jefim vai empinar o pipa dele, ó, 112 metros de rabiola, a gente já vai mostrar pra você a rabiola. E o Dudu, ó, vai com esse laranja azul aqui, ó, que o Jefim fez também, ó, top, hein? E aí, vai pro relo, Jefim? Sempre. Sempre, sempre. Vamos virar aqui e vamos conversar um pouco com os meninos. E aí, Jefim? Que tamanho que é esse pipa aí? É de 80. 80? Ó, ó, tá tudo. A rabiola tá tudo. Vamos rasgar o outro. Vamos dar pro Du. Olha ali. Tem 112 metros de rabiola aqui? Isso. Um pouquinho. Caraca, cabelinho de anjo, Dudu, aí. O meu tem 100 mil. Quem fez o pipa e a rabiola? Foi eu, né? Você, Jefim? Isso é ajuda de ninguém, porque... E aí, Mação, você copiou da onde? Na minha cabeça. Sua cabeça. Olha lá, Dudu. Na cabeça. É, não tem no Dudu. E aí, por que que tá escrito relo aqui? É, por que que eu vou dar relo no Dudu? De bambu, rapaziada, aí, ó. Top, hein? Igrejinha. Mais pra frente. É isso. Olha o Dudu. E aí, Dudu, esse aí, quem fez? Eu. Olha o que aconteceu com a minha pipa. Armação. Armação também? Sempre. É isso. Vai, Du, com o seu quadriculado. Ai, ai. Olha que bonito, rapaziada. Top, hein? Vou, Jefim. Agora eu vou falar pra você. Dudu tá com a rabiola aqui de uns... Aí. Uns 20 metros. Uns 20 metros de rabiola, Jefim. E aí? E o seu lá, com o 712? Ah, quebrou a linha, já era aqui, ó. Quebrou a linha e eu chepei. E eu chepei. Puxa, Jefim. Puxa, puxa. Puxa, Jefim. Já quebrou a linha. Fio 4. Ficou trinca, rapaziada. Do outro relinho que a gente tava brincando. Vamos aguardar. Sai, Nefim. Vai. Foi. Agora vai, hein. Eca. E o do cagará cueca. Olha lá, rapaziada. Foi embora. Top, hein. Bonito o Pipinho, hein. Jefim que fez, ó. Colocamos uma rabiola nele ali, ó. Tá no alto. Olha lá os dois, ó. É isso, ó. Agora vamos botar o do Jefim. 112 metros de rabiola. Do Brasil. Bora. Aí, rapaziada, ó. Já soltou uma rabiola no chão aqui, ó. E valeu tanto. Jefim caprichou, hein. E aí, Dudu. Vai lá pra frente ali, Dudu. Quando sair o foguete aqui, fi. Pra controlar. Vai lá, Jefim, vai lá. Vai lá pra você controlar o bicho. É, rapaziada. O Jefim vai tocar a nave, hein. Isso e não consegui. Tá lindo o pipa dele, hein. Aí, ó. Aí, ó. Jefim. Aí. Já segue ele lá no Instagram, lá, rapaziada, ó. Arroba019jefunderline, ó. Segue lá, ó. Jefim, ó. Colocou o relo aqui porque é relo no Dudu, ele falou. É isso aí, Jefim. Vou segurar ele aqui, ó. 112 metros de rabiola. Vai, Jefim. Foi, rapaziada. Boa sorte. Vai, papai. Que coisa linda, Jefim. Coisa linda, Jefim. Coisa linda, Jefim. Toca a nave, nego. Que nave, Dudu. Aí, rapaziada. Olha a rabiola aí, ó. Você desacredita do moleque, ó. Olha lá. Olha a alegria do moleque, ó. Aí, aí o chão aí, ó. Aí, ó. Só saindo rabiola, ó. Aí, ó. Aí, você desacredita do moleque? Aí, ó. O que o moleque fez, ó. Aí é pipeiro, caramba. Aí é zica, fi. Aí. 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 Calma aí, nego. Trava, trava, trava. Trava, Jefim. Deixa eu voar. Calma aí. Puxa ele um pouco, Jefim. Puxa ele um pouco. Chega aí, Jefim. Nós vamos imitar aqui. Não vai. Não vai. Vai tombar, rapaziada. Calma aí, Jefim. Segura, 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 segura. Segura, segura. Faça as honras. Faça as honras. Faça as honras. Que Deus abençoe. Volta ele, Jefim. Estica, Jefim. Vai. Estica, estica. Deixa eu voar. Tira a rabiola do chão. Rapaziada. Olha lá a rabiola. Vai, estica, Jefim. Não manda a linha, não, Jefim. Puxa ele. Você vai pegar nas árvores, Jefim. Você vai perder o pipa. Quebrar a árvore. Bora. Vai puxando, Jefim. Puxa. Olha lá, rapaziada. Quebrou a linha. Nossa. Não aguentou. Que dó. Você tá maluco. Que dó. Que dó. Negão. É isso, rapaziada. Quebrou a linha. É, agora é o seguinte, né? Jefim, não se anima, não. Vou fazer outro. Outro melhor. Mesmo tamanho de rabiola. Mesmo tamanho, não. Vou colocar 150 agora. E a brincadeira continua. Não pode perder a graça. Entendeu? Faz parte. Nossa senhora. Olha lá, Jefim. Quebrou a linha também, olha lá. Olha lá, Jefim. Grava lá. Aham. Na mão. Nuno, olha. Ele falou. Rapaziada. Olha a minha rabiola. Hã? Olha a rabiola do meu. Sai daí, negão. Olha, ela tá... Ela tá presa aqui. Ela vai descendo. Não sei se você conseguir acompanhar. Olha, Pipô tá lá. O Dudu tá saindo embora. É isso. Vou fazer outro agora com 150. Não, 150 não, Jefim. É uma coisa. Tu é na posa 112. É, tava lindo. Não tava lindo. Não tava, Dudu? Cê é louco, Dudu. Na hora que eu senti a pressão no dedo... Não tem muita força. Mas olha o vento, rapaziada. Se liga, grava as árvores. Olha aqui. Olha o vento. É vento demais. É vento demais de 20 quilômetros. É isso, rapaziada. Ô, Dudu. Vamos tirar um elo de pipa de time. Uma linha... Chega aí, chega aí. Uma linha forte. Olha o Duzo subindo lá. Vamos tirar... Vamos marcar de tirar o elo de pipa de time? Vamos. Eu vou com o do Brasil. Cê vai com qual? Cê vai com qual? Eu vou com o do Brasil. Não, não pode ir pro Brasil, porque já fez pipa de Brasil. Mas eu vou fazer outro, pô. É, não pode ir pro Brasil, não. Tem que ser outro time. É, mas na Copa... É, eu vou fazer do Brasil, Dudu. Parece que esse daí não deu certo. A mesma linha vai embora ainda também. Esse daí não deu certo, Tirão. Eu vou fazer do Brasil. E você? Japão, por causa da sua cabeça, ó, Val? Ai, ai, a Argentina. Argentina? Você vai conseguir fazer o solzinho? Você vai conseguir fazer o solzinho da Argentina? Sempre. Eu te ajudo com qualquer coisa, Dudu. Mano, que dó, velho. É nóis, toca aí. Olha a tua boda da rabiola. Mãe, que dó. Nossa, velho. A rabiola não dá nem pra pegar aqui. Mas tá grande, não tá não? Tá louca aí. Olha, rapaziada. Quando eu vi o Pipa... Olha a ponta da rabiola. Tá aqui, ó. Nessa árvore aqui. Olha o Pipa, onde tá lá? Ó. Não, quando eu vi... Quando eu vi seu pai indo pra lá, eu falei assim, ó. Consegui tirar. Só vejo pra fazer isso aqui, ó. O Pipa deu mó tapão pra trás. Mentira. Mano, subiu. Bonitinho aí, ó. Você viu os tenteios? Tá louca aí, né? O Pipa tava na pressão. Mano, fiquei com uma dó agora. Falei, bicho, eu vou voar embora. Ah não, mano, mentira. É que aconteceu isso. É que aconteceu. Olha aí, Pipa. Tá, já acabou. Filmeu, mas é depois. É aí, rapaziada. Felizmente. Acontece. Tem que gravar. Vocês têm que ver, porque... Senão fica sem sentido, sabe? A gente grava o Jefinho fazendo o Pipa, o Dudu. Depois a gente fala que vai fazer um vídeo colocando o Pipa no alto e no porrelo. Aí se a gente não faz esse tipo de vídeo, mostrando pra vocês o final do Pipa, vai parecer que nós guardamos ele na parede e esquece tudo. Então... Agora não guardou. Infelizmente quebrou a linha. E os mini Pipa? Hã? Os mini Pipa. Ah, os mini Pipa não dá pra voar. Isso. Então, infelizmente quebrou a linha. E... Ficou ali no mato ali. Mas é isso. É bambu, é folha. Dudu também foi embora. Mano, mas pegou uma pressão quando o Torolinho... Foi mesmo, hein, Dudu? Tem que dar pra fazer a maçã igual, bora. Eu falo de picando, Dudu, não era o Pipa e fez assim, ó. Isso aí só estimula... Ô, Dudu. E aí? Chega aí, Dudu. Ah. Chega aí. É isso aqui, mano. É isso aqui, ó. Olha onde foi o... Não morre. Pô, esse nó de dinossauro. Não, foi o nó. Foi a minha mesmo, ó. E aí, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? Só o corinho do grilo. Dudu, falar uma coisa. Ah. Gostou da brincadeira? Sempre, lógico. É isso que importa, rapaziada. Gostou da brincadeira? Se divertiu? Sempre. Quebrou a linha? Vai chorar? Não. Jamais. É três papel e... Três vareta e papel. É exatamente isso aí. Mas era três papel, Dudu. Era três cor. Segura aqui. Manda aqui, Jeffinho. Jeffinho. É? Vai chorar? Hoje quem foi premiado foi a água, rapaziada. Vai fazer outro? Com certeza. Sim? Sim. Hoje quem foi premiado foi a água, eu não sei. É. É isso, rapaziada. O vento é muito forte também, né? Bola pra frente, vamos fazer outro e já era. A gente faz um relão com os pipom rabioludo. Sempre. Não é isso? Sempre. Du. Aqui tá, ó. Tem uma ideia. Tipo, é igual. Tipo, é uma só igual, só muito desenho. Você faz desenho, não faz do Brasil, comendo tanto de rabiola. Beleza, mas você quer fazer rabiola? Aí você faz a... Você tem que fazer a sua, né? É, cara. Beleza, beleza. Eu gosto até de cortar suas fitinhas, mas você vai fazendo sua rabiola. Porra. Não, tá ajudando? Eu gosto de fitinha, enfim. Tá bom. Você vai cortar igual... Olha. Não, tinha nem a menina. Não, tinha nem a menina. Não, tinha nem a menina. É isso, rapaziada. Maior ventania. Ó. Ó, 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 ó. Mas tá bom. E pipa doido. Aí. Nós temos mais uns pipa aqui, ó. Vamos fazer um vídeo agora com os moleque brincando de pipa pequeno mesmo. O do Brasil ficou lá, ó. Olha lá o pipa lá. E a rabiola dele vem, 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 vem e acaba ali, ó. É o bote. Vamos lá. É isso. O do Cadê. O vídeo foi esse? Tá desanimado? Não. Um abraço, até a próxima aí. Ui, foi. Tira a mão daí. Tchau.